Essa é sucesso! Amar, amei até demais! Agora eu não quero nem de graça, hein? Simô! Canta comigo assim, vai! Olha que amar, amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça Não dá mais, era um abrigo em cima da outra moça Não dá mais, era um abrigo em cima da outra moça Sai com as suas amigas, fala! Cuidado pela, não te dá perdido e vim me procurar Sai com as suas amigas, fala! Cuidado pela, não te dá perdido e vim me procurar Sai com as suas amigas, fala! Sai pra lá! Cuidado pela, não te dá perdido e vim aqui me dar Olha que amar, amei, gostar, gostei, mas agora não quero nem de graça Não dá mais, era um abrigo em cima da outra moça Não dá mais, era um abrigo em cima da outra moça Sai com as suas amigas, fala! Sai pra lá! Cuidado pela, não te dá perdido e vim me procurar Sai com as suas amigas, fala! Sai pra lá! Cuidado pela, não te dá perdido e vim aqui me dar Sai com as suas amigas, fala! Sai pra lá! Cuidado pela, não te dá perdido e vim aqui me dar Ô, só tá lá, cuidado pra ela, não te dá perdida e vem me procurar Sabe com as suas amigas, só tá lá, cuidado pra ela, não te dá perdida e vem me procurar Puxa, meu Dudu, é essa área, chorou, pai Sucesso do verão Se bora no sucesso, sucesso novo, vai, estourou o paredão, vai Quando a cornetinha toca, ela desce até o chão, descendo e subindo ao som do meu paredão A mulherada fica louca, balançando a rabeta, ninguém fica parado Quando eu solto a corneta, descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha toca Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha Joga, popozão, joga a rabetinha, joga o popozão, joga a rabetinha, vai O povo ficou sabendo que a cornetinha estourou Mulherada grita, reia, macharada grita Joga a cornetinha, joga o popozão, joga a rabetinha, joga o popozão, joga a rabetinha, joga o popozão Joga na versão, vai É a corneta do verão Quando a cornetinha toca, ela desce até o chão Descendo e subindo com o som do meu paredão A mulherada fica louca, balançando a rabeta Ninguém fica parável onde escuta a corneta Descontroladamente ela vai hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha toca Descontroladamente ela vai hipnotizar Jogando o bumbum pra trás quando a cornetinha toca a rabetinha Joga o rabetão, joga a rabetinha, joga o popozão E todo mundo tá sabendo que a cornetista Mulherada grita reia, macharada grita rou Joga a rabetinha, joga o popozão Joga a rabetinha, joga o popozão A cornetinha do verão, isso é Ricardo Souza na área pra trás Jogando o bumbum, estourou Sucesso do verão, vem com nós Vai, vai malandinha, esse é o som do Ricardão Verão, verão Vai malanda, eita louca, tu brincando com o bumbum Duomo, você aguenta, se preparar vou dançar presta atenção Duomo aguenta, seu olhar desce que eimitará até o chão Olha aqui, desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego em jeito Se começa a ir mezando, contigo é taca, taca, taca Desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego em jeito Se começa a ir mezando, comigo é taca, 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 taca Eu não vou mais parar, que cê vai aguentar Eu não vou mais parar, será que tu aguenta, novinha? Vai malanda, eita louca, tu brincando com o bumbum E vai malanda, eita louca, tu brincando com o bumbum Vai malanda, vai! Puxa meu Dudu, sucesso no verão, sucesso no verão RS na área, papai, chorou! Baixa aí que é sucesso, vai! Vai malanda, eita louca, tu brincando com o bumbum Se prepara, se prepara, vou dançar, presta atenção Você aguenta, se olhar, vou rebolar até o chão Olha aqui, desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego em jeito Se começa a ir mezando, contigo é taca, 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 taca Se começa a ir mezando, contigo é taca, 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 taca Eu não vou mais parar, que cê vai aguentar Eu não vou mais parar, será que tu aguenta, novinha? Vai malanda, eita louca, tu brincando com o bumbum Vai malanda, eita louca, tu brincando com o bumbum Alô, parceira Nilson, supermercado, bom de preço Estourou, vai! Alô, Tony Farris, estourado Estourou, vai! Vai! Essa é o sucesso do verão, vem com nós, vem com nós Sucesso WS e Léo Santana Aqui é Ricardo Souza, o cantor da galera que vem com nós Vai, 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 fica assim com nós, vem Olha aqui, minha paciente, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é Depositivo, vai ter que trazer o bumbum Para regular, relaxa, vou dar um jeito Deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum, esse bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Sou psiquiatra do bumbum, esse bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Ô, tá descendo torto, subindo empinado Vai, é pra balança Quebra novinha, quebra novinha Vai, baixa aí que é sucesso, baixa aí que é sucesso Olha aqui, deixa eu te falar Acabei de ver o exame, é Depositivo, vai ter que trazer o bumbum Para regular, relaxa, vou dar um jeito Deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum, esse bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinado Sou psiquiatra do bumbum, esse bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Tá aqui, tá descendo torto e subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Vai, regula esse bumbum Vai, regula esse bumbum Regula esse bumbum, esse bumbum, esse bumbum Vai, regula esse bumbum Regula esse bumbum, regula esse bumbum Regula esse bumbum, esse bumbum Eu sou psiquiatra do bumbum E esse bumbum tá endoidado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Esse bumbum tá enloigado Tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Tá aqui, tá descendo torto, subindo empinado Tá descendo torto, subindo empinado Quebra novinha, quebra novinha Eita, pressão! Esse é o sucesso do verão Chega com nós, é restaurar, é pai Puxa Duduzinho Hoje ela sai de casa, só pensando em mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não quer se envolver A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Ela só quer fazer o tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum O tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento, tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando o bumbum Olha que faz o movimento no talento, tá, tá, tum-tum Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Em mexer Sem segundas intenções, sem beijar, sem tocar Ela não quer se envolver A gata é uma loucura, faz cena proibida e mantém postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Mas ela só quer fazer o tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum O tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento, tá, tum-tum Vai mexendo o bumbum Olha que faz o movimento no talento, tá, tá, tum-tum Ficando e mostrando o bumbum Faz o movimento no talento, tá, tá, tum-tum Ficando e mostrando o bumbum Faz o movimento no talento, tá, tá, dum-tum O senso do verão Hoje é meio novo Isso aí é essa área